e também todos os moradores da Vila de Sinti e aqueles que tanto ajudam os nossos idosos da vida. Santa Maria vem, se parecer Tua vida, que útil caminhar, lembra que abres caminho, outros te seguirão. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Senhora Aparecida, o Brasil é Vosso.